Oooooopa Fala! Tudo tranquilo? Romar! Vamos falar de Teostra Arqueaguerrido Arte Tempered Que saiu no PC Eu estou gravando esse vídeo logo depois da nossa live stream A live stream do canal do Teostra Arqueaguerrido Então vamos colocar aqui as duas... Os dois sets, as duas builds que eu usei lá na live stream Ficou legal, bem legal, bem legal mesmo Fica como sugestão aí para quem está enfrentando ele Antes dos sets, vamos só fazer uma observação aqui Sobre a armadura em camadas do Teostra Arqueaguerrido Que é a do Dante Você vai lá, mata o Teostra pegando o bilhete Você precisa de dois bilhetes ali Você vai até o ferreiro lá em cima e ele vai te entregar esse pedido aqui Vai aparecer o inferno de Dante para você entregar E destravar essa armadura, a skin do Dante Repara ali que tem o orbe vermelho Precisa de dois orbes vermelhos Esse orbe aí é recompensa do evento do Dante Onde a gente faz o set mesmo de armadura do Dante Que já passou Não me pergunte porque Nos consoles também aconteceu a mesma coisa Entrou o Teostra Arqueaguerrido E também precisou desse orbe vermelho E quem não pegou extra lá no evento do Dante Ficou sem poder fazer a armadura de camadas Logo depois a Capcom retornou com o evento Eu não lembro quanto tempo depois Uma imbecilidade Que aconteceu aqui No No Teostra Arqueaguerrido Vamos começar com a Katana Espada longa Eu fiz uma luta com a galera Na live stream Usando esse set De essa espada aqui Que é a cortadora divina Uma espada da arena Você precisa coletar as moedas da arena É bem chatinho fazer as arenas sozinho Então Tenta achar alguma sala pública De arena Parece que você encontra aí Algumas pessoas fazendo Para poder ir mais rápido Porque sozinho É bem chatinho mesmo Aqui a cortadora divina Olha lá Você pode usar também Uma outra espada Que não tenha dano elemental Tenha por exemplo Eu não tenho nenhuma da Taroth aqui Eu não vou ter nenhuma da Taroth Talvez a do Devil Joe fique boa também Só que Aí você não precisa do reforço não elemental ali Até que já está na espada mesmo Talvez a do Devil Joe Tá mas eu não usei do Devil Joe não Testei Não estou com a cortadora divina aqui As habilidades são aquelas ali do lado O set é esse aqui ó Nerd gigante Kuv Taroff no peito Behemoth, Behemoth E o Putrefado Esse aqui é o set Vamos dar uma olhadinha nas joias Nas habilidades todas Aqui as joias As habilidades Cara eu coloquei ali ó Contra o arque aguerrido A resistência a todo aumento Que vem aqui do peitoral Da Curve Taroth Eu adicionei uma joia ali do Resoluto Para ficar com 3 de resistência Que é para não ficar atordoado Porque lá na luta Se você está em multiplayer O Teossa fica toda hora indo Para lá e para cá Para lá e para cá E é capaz de você tomar umas borrachadas na cara E ficar tonto É complicado Pode ser ali o kill Aí se você morrer Você torna uma vida Meio foda Aí eu coloquei a resistência a todo aumento aqui Para poder escapar disso E também o reforço De vitalidade São 3 joias ó Joia vitalidade É vitalidade É para poder ter o duzentão de vida ali E aumentar né A sobrevivência Elmo do Nerd Gigante com poder máximo É um dos melhores elmos para espada longa Acredito eu Para espada escura também Acredito eu 20% de afinidade Fechei Com a joia potente aqui Duas joias críticas Que eu coloquei Ali para ficar com o reforço crítico 3 O outro fica com No braço? No braço ou na perna? No braço do Behemoth Ficou 3 pontos ali Inclusive o braço do Behemoth tem 2 olho crítico Bem legal também E a perna O pé Perdão O cinto do Behemoth tem também 2 de olho crítico Então fica 4 Eu só fechei o quinto ponto aqui com Um especialista E ficou ali 20% a mais de afinidade Fora os 30% do poder máximo Olha Ficou bem interessante aqui 50% de afinidade Geral em qualquer parte Joia sem elemento porque A espada não é elemental O elemento é escondido na verdade Então funciona Joia sem elemento Joia afiada Para durar um pouquinho mais Aquela afiação branca ali Eu estou usando o amuleto do artesanato 3 pontos de artesanato E o calcanhar para o trefado aqui Para ter mais 2 pontos Ainda coloquei as de vitalidade aqui Aí ficou o artesanato 5 E a A joia afiada Para poder manter Fica protegida a fiação branca Por um tempo Bem padrão cara Essa daqui Se você quiser ir full power Sem aquelas paradas defensivas ali Resistência atordoamento Reforço de vida Cara mete o full behemoth aí 4 behemoth aqui O alma do nir gigante Está valendo Cara Eu cara Se eu fosse para recomendar Eu recomendaria colocar Resistência atordoamento E reforço de vida Que é para você não morrer mesmo E não torrar a vida do grupo O set de arco É com o arco da legiana Eu escolhi o arco da legiana Ao invés de escolher o taroff e água Para poder jogar multiplay Em grupo Sozinho Muito provavelmente eu iria com o taroff De água Vai bater um pouquinho mais Mas como eu estava jogando em grupo Resolvi fazer um com a legiana Porque dá um pouquinho mais de flexibilidade Não precisa acordar elementos Esse tipo de coisa E as habilidades ficaram assim O set é Ali as habilidades O set é o Cuxala Armadura do Ratalos Lunastra Cinto Ratalos E Lunastra Para poder ter o elemento crítico Aqui, elemento crítico Para aumentar o dano Dos acertos críticos Elementais Graças de Lunastra Para poder dozentão de vigor Vamos dar uma olhadinha Nas joias Vamos detalhar Está ali o ataque de gelo 4 Tem dois já vindo do Do capacete do Cuxala Aí eu coloquei mais duas joias Fechou Fechou o elemento gelo 1510 ali da legiana Vitalidade Vitalidade ali é a bota Da Lunastra Já vem com dois engastes nível 2 E vem ali com O reforço de vida Aí eu coloquei duas joias O extensor de esquiva Nível 2 Que já Para mim já é o suficiente Já dá uma diferença Muito, muito boa mesmo Está aqui É bem legal ter esse aqui contra o Teostra Cara, aqui é bem legal Você consegue escapar das porradas dele Bem facilmente O cinturão do Ratalos aqui É basicamente para você ter o elemento crítico Precisa de duas peças do Ratalos E eu coloquei então aqui A joia de inspeção Que é o disparo potente Para dar mais dano Na verdade eu usei assim, tá? Mentira, na live stream foi com o tiro forçado Disparos normais Porque eu estava usando bem mais O tiro normal Porque em grupo O Teostra fica para lá e para cá Diretão e para lá e para cá Então usei bastante o tiro normal Aí eu usei essa joia aqui O braço da Lunastra Para poder fechar a graça de Lunastra Com duas peças, né? Aqui ó, tem que ter duas peças E é muito bom também o bracelete É muito bom o bracelete Se você não liga para Vigor Talvez o bracelete do Behemoth E a bota do Behemoth Pode ser também, enfim Enfim, tem que dar uma olhadinha Coloquei, fechei a A exploração de fraqueza Tem dois pontos aqui Na armadura do Ratalos Mais uma joia Arco magnífico Para ter um tiro a mais Nível 3 lá, carregado Fechei a vitalidade Fechei... Sobrou um gachezinho aqui Eu coloquei uma resistência a fogo ali Isso aqui não deve estar nem fazendo muita diferença 18 de resistência a fogo Até aqui deve fazer alguma coisa Isso aqui foi exatamente o que eu usei lá na live stream Basicamente todas as lutas foram Todas as lutas foram sucesso na live stream A gente conseguiu fazer todas Claro que rolou alguns óbitos lá Mas isso é normal O arque é guerrido Ele vira, dá uma patada na sua cara Mas não deu falha em nenhuma missão Tá ali... Ah sim, constituição vem do amuleto Amuleto de boa forma É bem padrão Todas as builds de arco que eu faço Basicamente tem esse amuleto aí Deixe suas sugestões Para... Com relação ao aumento aqui ó Eu coloquei afinidade De aumentar ali o crítico Então deixe suas sugestões aí Para... Tanto para o arco Quanto... Para o... Para a longa sword A espada longa Eu acho que ficou legal cara Bastante dano, umas porradas bem legais Estão lá no... No teostra E a minha sobrevivência Estava bem legal Tomando porrada Vida alta Sem... Sem tomar... Stun A todo aumento Para solo Eu recomendo... Recomendaria o... O de água Taroth e água Talvez... Vou deixar uma sugestão aqui É... Talvez uma coisa nesse sentido aqui Com o Taroth e água Ataque água 4 Mas tenha em mente Que você não tem a vida extra E... Também não tem a Lunastra né Tem... Tem a Lunastra... Perdão... Tem os dois... Tá muito boa isso aqui... Esse... Esse... Esse set aqui... Tá bem legal... Dá bastante porrada cara Bastante porrada Você só não vai ter a vida viu Então se o teostra Te der uma bufetada... Tem que escapar dele Mas dá para tu locar ele de porrada O arco é muito apelão Beleza... Deixe sua sugestão também Para Taroth e água aí Então a gente se fala na próxima Um abração... Falou... Tchau... 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 Tchau...